Saiba tudo o que rolou aí na live da Simone Simara, rapaz, coleguinha, ela só é engraçada, hein, vou te falar o negócio. Porque ele é mal, então eu passo comigo, não tem espaço pra você lembrar de outro... Aô, Tremonito, bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Ó, vou tomar uma brecha aqui sem mostrar a marca, porque... A marca de cerveja que quiser patrocinar a gente vai ter que pagar pra aparecer aqui no canal, né, rapaz? Não vamos fazer propaganda de graça não, não é verdade? Já vai deixando dedo no like aí, rapaz, pra Simone Simara, as meninas são boas demais na voz, ela tem um carisma, um carisma, um carisma, um carisma. Que elas são únicas, assim, eu tiro o chapéu muito pra Simone Simara, Mário Maraíza também é um bom demais, porque representa na voz e representa também na bagunça ali, no carisma, na brincadeira, sempre tem brincadeira, foi muito bacana aí a live da Simone Simara. Já se inscreve no canal, rapaz, ó, eu tô me esforçando aqui, é que tem muita live boa, tô me esforçando pra trazer conteúdos diários, mais de três vídeos por dia aqui pra vocês, então se inscreve no canal. Ô, dá um like aí, ó, isso ajuda muito o canal, véi. E comenta aqui o que você achou da live da Simone Simara. E segue a gente lá no Instagram, ó, muita coisa massa por lá. Bom, turma, muitas lives bacanas, e ontem aconteceu o da Simone Simara, teve Mike Lian, que foi muito legal também, teve Edson Hudson, teve Felipe Araújo também, que começou um pouco mais tarde, que aconteceu na banda, inclusive, falando já do Felipe Araújo, a gente lançou já dois vídeos aqui no canal, então corre lá pra ver. E Simone Simara é uma das lives mais aguardadas, porque live não é show, véi, não é show pra você só escutar o cara cantar. Se você quer escutar só o cara cantar, você liga o DVD, o Spotify e escuta. É, live tem aquela resenha, tem aquela conversa, tem aquelas brincadeiras, então Simone Simara, todo mundo já sabe, né, que elas são muito boas na voz, e elas fazem muita brincadeira em cima do palco, então todo mundo tava esperando aí a live da Simone Simara. No começo deu alguns problemas, deu uma dó ali da Simone Simara, porém depois resolveu e foi liso, véi. Tava com mais de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil pessoas, é, acessos, né, de forma simultânea. Foram mais de 4 horas e 50 minutos, quase 5 horas de live aí de Simone Simara. Teve mais de 15 milhões de visualizações no total, quando bateu, é no final, né, durante o começo, ao final e também o pós-live. E elas conseguiram 591 mil, 591 mil curtidas, aí o dislike nem precisa falar, né, que deve ser os funkeiros aí que não gostam de sertanejo. E mais que números, elas arrecadaram muito alimento, muita máscara, álcool em gel, isso foi muito bacana. E um momento muito bacana é que elas estavam comemorando ali a cada arrecadação, sabe, a gente, é, a gente, comemorando do jeito delas, engraçado de ser, que daqui a pouco eu vou colocar pra vocês. Vamos começar já com as partes, os melhores momentos aqui que eu selecionei. A Simaria, ela tava na seca de tomar uma, rapaz, a Brama tava patrocinando mais uma lá e patrocinando aí a Simone Simaria. E a Simaria estava seca pra beber a duplo malt, confere aí. Vamos ver o comentário do povo, mulher, aqui, menina, tá perdido. Ai, por aqui, mulher, eu não vim ensaiar, não. Procurando, né, vem carturar o Brasil. Ai, gente. Brama junto, eles estão todos usando a hashtag da Brama, né? Meu Deus, como eu queria... Ai, meu Deus, nessa garrafinha, eu tô sentindo uma falta de tomar uma garrafinha dessa. Ai, gente, a falta das meninas, tudo chique, tudo... Ô, Simone, eu queria tomar uma garrafa dessa. Já a gente manda abrir uma pra você. Eu não posso, não. Posso, não. Essa é chique, essa é duplo malt. Eu queria beber, meu Deus. Já, já, você bebe até cair, mais ou menos. Vem pra cá, vem pra cá. Ô, Jesus, me dá... Tem mais pra gente ler ou é só isso mesmo? Ô, Jesus, essa Brama é tão gostosa, gente. Eu amo essa Brama. Olha as fotos de vocês aqui. Ô, Simone, quem foi que inventou a cerveja, velho? A cerveja é uma delícia, velho. Quem foi que inventou esse negocinho? É benção. Quem foi, Simone, que inventou essa cerveja Brama, velho? Que delícia, uma delícia. Já que você falou que gosta de tomar uma... Seja muito gostosa, velho. Bom, eu não sei se vocês sabem. Não quer mais saber de algo. Disse que parou. Que nunca mais beberia. Eu não falei pra vocês que ela canta demais. Qual que é esse trechinho aqui, velho? Na capela, a Simone cantando Liberdade Provisória. Você tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro. Eu tava solteiro. Porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me mandou embora. Sou preso na sua vida. Era só liberdade provisória. Eu gosto do modão. Vai ter que me aceitar. Vai, né? É muito bom. Daqui a pouco eu vou trazer o JP aqui. Meio de longe. E o sanfoneiro que nós vamos cantar uns modão. Que é pra vocês beber, chorar, sofrer, ruer. Mas com moderação. É todo dia com moderação. Não pode beber assim moderação. Mulher, eu tenho uma notícia. Qual mulher? Qual? Uma parte muito engraçada foi elas comemorando aí as doações. A cada doação elas comemoravam. E quando o irmão Soares doou, acho que foram 5 ou 10 toneladas. Não me recordo agora. Elas comemoraram de um jeito muito engraçado. Confere aí. Irmão Soares. Irmão Soares, mulher. Mulher, eu não acredito. Eles doaram. Sim, eu não acredito. 15 toneladas de cimento. Não deu. Giz de flores também tá com a gente. Ferafia da peste. Ai, mulher. Gente, doa mais. Gente, que alegria. Fiquei espontânea. Manda uns 10 de cimento lá pra casa que eu tô construindo. É. Gente. Que maravilha. Obrigada. Eu quero falar de novo, Simone. Irmão Soares. Irmão Soares. 15 toneladas de cimento. Irmão Soares. Irmão Soares. Obrigada. Irmão. Agora lá. Meu irmão. Deus vai te abençoar. Meu irmão. Glórias. Aleluia. Amém. A Gigi Flores. É. Que vocês toem. Que vocês ajudem. Obrigada. NX. NX Extreme. Meu Deus. Eu tenho que dar um abraço quando esse coronavírus acabar. Esse homem. No homem do cimento. O maior nome do homem do cimento. É, rapaz. O maior nome do cimento. Irmãos. Soares. Irmão Soares. Gigi Flores. Obrigada. Gigi. Um beijo. Gigi. É. Já chamam com as minhas coisas na perda de gama. E aí a Simone tá falando, né? Sobre o coronavírus e tudo mais. Tá falando que só quem tá fazendo, ó, fuk-fuk é só os casados, rapaz. E olha lá. Porque ela tá falando que os casados não aguentam mais ver uma cara do outro, né? Confere aí. Casamento. Como é que tá a sua vida aí? Minha Nossa Senhora. A marreta caldo cabo? É. É, filho. Nessa quarentena o pior é que só tá transando quem tá casado. Minha Nossa Senhora. E olha lá. Porque às vezes... Eu conheço uns que dizem, sai daqui que eu não aguento mal olhar sua cara, não. Sai. Tanto que tá olhando, né? Olha todo dia, já fez pra enjoar. E aí me perguntaram, assim, Mário, o que é que você... A primeira coisa que você vai fazer quando você sair da quarentena é ficar 15 dias sem pisar o pé em casa. Não quero ver a casa, né? A Simone também falando sobre o coronavírus. Ela falou que em breve o corona vai acabar. Se não acabar, ela vai dar uma bazuca no coronavírus pra acabar. Confere aí. Isso tudo vai passar. Se não passar, eu pego uma bazuca e dou um tiro nessa coronavírus. Se saia, viu, corona? Se saia. Porque ele tá querendo você aqui, não. Me evite. Me evite. Se saia, meu irmão. Se saia. Olha só, Simária. Simão, demais do dia. Nosso querido amigo, querido. Uma parte muito engraçada também é elas comendo aquele churrasco. Que deu uma vontade de comer aquele churrasco da Seara ali, hein? Pelo amor de Deus, velho. Tava com uma fome que eu tive que pedir um iFood. Não vou falar do... É iFood mesmo. Vamos fazer propaganda. Tá nem aí. Pra me alimentar. Porque eu tava com uma fome com aquele churrasco ali. O cheiro tava vindo em casa aqui, velho. Confere aí. Florival! Mulher, caiu os grafos. Mulher, não faço negócio... De ouro. Era de ouro, era de ouro. Era. Era de ouro, meu garfo. Mulher, peguei um... Não posso com isso aqui. Agora, meu garfo de ouro. Mulher, peguei com a mão. O povo come com a mão. Gente, olha que delícia. Florival! Obrigada, meu vizinho. Depois que eu passei esse coronavírus, eu vou te visitar. Bota um pedaço aqui na minha boca, filha. Tu quer? Eu quero linguiça. Languiça? Linguiça. Aí, eu amo linguiça. É bom demais. Quem? Larissa Macedo? Deixa eu comer costela, me dá aqui, moço. Meu Deus do céu, fiquei agora... Vou falar de boca cheia. Menino, diga aí que eu tô comendo. Obrigada. Pera aí ainda. Eu vou sentar, porque agora o coronavírus não tá lá. Vocês tão comendo aí também? Vou falar da Larissa. Felipe, arrasou, viu? Tá deliciosa. Obrigado, Felipe. Que delícia. A Larissa de São Luís do Maranhão. Larissa de São Luís do Maranhão. A Larissa Macedo tá doando aqui na nossa live. Quanto? Dez mil reais. Ô, mulher! Ainda dá pra comprar um monte de comida. Dá, mulher. Vai ajudar muita gente. Larissa Macedo, lindona. Não? Ah, é? Ô, bestalhado. Ah, ele tá querendo minha audiência. O Whindersson falou que vai aparecer aqui daqui a pouco, gente. Eu ia amar. Só que ele fica na distância e vai contar a piada pra nós. O que vocês acham? Pra gente terminar essa live maravilhosamente bem. Meu Deus! Osvaldo, jogador de futebol. Ô, Osvaldo, joga onde? No Fortaleza. Sim, o Osvaldo joga o vizinho. Osvaldo de Fortaleza, dou uma tonelada. Osvaldo, meu vizinho lá de Fortaleza, dou uma tonelada. Ai, como eu amo. Osvaldo, miglo. Eu amo jogadores. Eu amo os jogadores, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria. Cara, queria muito, assim, te agradecer pessoalmente, mas é o meu carinho da Simara aqui também. Uma tonelada. Osvaldo, maravilhoso, que joga no Fortaleza. Osvaldo, eu tô comendo aqui uma costelinha da Perdigão, uma panceta, meu Deus. Tá bom? Ai, Jesus. Mulher, nós estamos morrendo de fome, porque a gente não jantou antes na live, por isso que a gente está assim, gente. Ai, que fome. Obrigada, senhor, por essa linguiça perdigão. Gente, tem muita coisa pra rolar aqui na nossa live ainda, tá? Obrigado, Lorival, pelas perdigões. Obrigada. A menina tá sonhando comendo. Ei, filha da pé, show. Que delícia. E o chefe Felipe arrasou. Felipe, o que você pôs pra ficar tudo molinho? Tá derretendo na boca a costela, cara. Me desculpa, eu tô falando de boca cheia, mas é porque é uma coisa assim. Guarda aqui, mas não... Comida a gente não pode parar de falar. Então foi isso, turma. Os melhores momentos aí da Simone e Simara. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um resumão delas aí. Muito bacana a Simone e Simara. Tira o chapéu pra elas. Falam que ela não é sertanejo. Cara, forró e sertanejo hoje em dia é tudo igual, cara. Lógico que tem um forró mais puxado pro pé de serra. Tem um sertanejo mais... Mais... Como que eu posso dizer? Mais... Raiz. Mas é tudo... Pra mim é tudo igual, velho. Sertanejo, forró, é tudo em prol da música, cara. Não tem essa de... Ai, não é sertanejo. Não pode falar. Pelo amor de Deus, velho. Para de mimimi. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí já passou. Já passou isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. E segue a gente lá no Instagram. Tchau. Obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos. Apertando o botãozinho vermelho. Apertando o botãozinho vermelho. A CIDADE NO BRASIL